Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo Call of Duty Infinite Warfare, beleza? E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Já começamos mal pra caramba aqui e a gente vai ver o que que dá, né? Bom, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se você não viu os vídeos anteriores, confere no canal também. Vem ver se você gosta, curte, comenta e compartilha pra geral também. E finalmente, um, dois, morrendo. Beleza. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá? Se você quiser dar alguma dica, algum toque, alguma reclamação, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que aí eu comento embaixo pra vocês também, ok? Ok, então bora lá. Esperamos que nosso time seja bom. Bom, nossa missão ali é matar cinco malucos, cinco inimigos. Opa, não é mal. E aí, a gente completa a missão aqui, mas... E pode ter chance de conseguir outra chave também. Que agora vai ser a bronze. Matar 10 agora. Opa, corre. Beleza. Ai, caramba. Mas beleza, beleza. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Sozinho, marota. Bom, tá bom. Vamos utilizar o UAV aqui. Ok, estamos retasquando o UAV. Aê. Opa. Crença. Ali não foi. Beleza, morreu. Tamo com o lado de barra seis. Tamo razoavelmente bem. Espero que a gente continue assim. Que aí... Tá legal, né? Aí a gente consegue ganhar de leves. Ó. Tardelemas. Mas beleza. Tamo ganhando a partida. 38... 24. Se a gente continuar assim, a gente ganha fácil. Sem ficar se preocupando muito. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Mano... Mano. Mas üçana. Arme especial. Mano. Continua. Coloque-me na sua proximidade. Apenas o apoio do tronco está ativo. Apenas o tronco está aberto. Você está feliz de estar lá. Puxa! Vamos ganhar! O apoio do tronco está ativo. O apoio do tronco está ativo. O apoio do tronco está ativo. O inimigo está ativo. O inimigo está ativo. Beleza. Agora que ainda dá. Mano, eu dei o Camper. Caraca, eu tiro de 12 e ninguém segura. Duas assistências... Bom... 14 barra 12. Deu uma piorada aí. Mas beleza. Vamos continuar. A gente está ganhando. Bora, 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 bora. Que maneira. Mais um. Tem um louco aqui em cima. Um. 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 Beleza. Um. Dois. Merda. Deve estar ativo. Ser linda! Deve estar ativo. Aquilo! Uma única coisa, eu tiro de um cálculo. Um. 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 Seu equipe pode me chamar em Scorchers! é agora a gente não consegui a vitória tranquilo eu pensei que tinha sido eu que tinha matado pelo menos ganhamos e ficamos com 26 barra 16 aqui cadê? cadê a imagem? cadê a imagem? cadê a imagem? não tem eu que pô cara, sicanagem, 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 mas beleza galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? se você gostou do vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? se você quiser, se inscreve no canal também se você for novo, que isso ajuda bastante o canal a crescer também eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu, falou